Música Estou saindo aqui da escola José Moreira dos Santos, onde hoje está completando 100 anos pessoal, 100 anos de existência. Agradecimento aí à diretora pelo convite, isso aqui é um circo pessoal. Agradecimento aí à diretora pelo convite, no local apareceu a secretária de ensino, junto com o seu secretariado, o pessoal lá da secretaria, qual tive o prazer de conhecê-la, pessoa, gente boa, Padre Eudes também apareceu para dar aquela bênção na escola. E várias diretoras, ex-diretora, ex-professora, compareceu no local muito bacana. Um abraço à Marta, que participou desses 100 anos, a diretora. Hoje, muita gente boa, sempre me deu serviço na escola. E foi uma festança incrível, pessoal. Teve bolo, eu quero já estar mandando um salve também para o DJ Juru, né, que abrilhantou a festa. Festa muito bonita, 100 anos da escola José Moreira dos Santos. Depois eu vou estar pegando a história e vou estar contando para vocês. Ok, pessoal? E as crianças, tudo animado, teve bolo, um bolo gigante. Comeram, comeram, ainda sobrou muito bolo ainda. Parabéns, escola José Moreira dos Santos. Parabéns, parabéns, parabéns pelos seus 100 anos. Não sei como é que está ficando a imagem aqui, pessoal, porque... Esse capacete é o capacete ruim que eu estou com ele. É o capacete... Vaz, Vaz por lixo. Mas eu tenho outro, como vocês sabem, né, que é o BF Top, hein. Esse é bacana, esse. Eu garanto, hein. Pessoal, sabe onde que eu estou indo agora? Lá no parque de exposição. É o seguinte, eu... Eu tinha caído aí com... Com o helicóptero, né. Parece que rebentou, soltou lá um... Nem caí, né. Parece que ele soltou um... Um link. E com isso deu uma quebra. E hoje eu vou encontrar com o Max, que é o... O Max, que é o... O técnico, né. E o... Ele trouxe o Maik também. O Maik é bacana, hein. O Maik é o piloto. Aí vocês vão estar vendo aí os... Pilotagem dele. Ele pilota muito, hein. Aí eu vou pegar o helicóptero agora. Vou procurar agora, pessoal. Ficar num lugar, assim, mais... Sozinho, porque todo mundo quer que o helicóptero vá longe. E não é esse o objetivo do helicóptero. Quando ele levantou no chão, já está voando. Não há necessidade de estar indo longe. Eu vou procurar obedecer os meus instintos. O caminhão ia ver se precisa de alguma coisa, mas... Eu não entendo de caminhão... Nem adianta parar. Pessoal, eu fiz uns vídeos aqui bacana aqui com... Coloquei aqui aquela... Aquela haste grande aqui, o PogSurf. Ficou muito legal. Depois vocês comentam. E a câmera estava caindo um pouquinho para o lado. O que eu fiz? Eu já acertei. Passei uma fita isolante. Dei umas arrumadas agora. Não, agora. E vai para um lado, nós arrumamos para o outro. E vai ficar bacana, pessoal. Agora vai ficar da hora agora. Dá para a gente fazer uns vídeos legais. Passar por trás ali da exposição. E fica melhor para a gente estar mostrando vocês tudo, né? No fundo ali, pessoal, lá à esquerda, vem seguir esse prédio lá. Não sei se está dando para vocês verem porque é do sol. Que é ali os prédinhos do Glocotó. Ali é o bairro Glocotó. Está vendo? O bairro do Glocotó ali é os prédinhos. Ficar esperto aqui. Fica aqui a 50 quilômetros só. Aí, os 50 quilômetros. Se passar mais... Então, o radar aqui de 50, pessoal. Então, igual eu falei para vocês, em cima ali é o bairro Glocotó. Ali é os prédinhos. A gente vai lá no parque de exposição. Vamos ver qual que é a... Vamos ver a meta aqui. Eu estou com 41,39. Então, pessoal, que bom esse radar aqui te dar a vantagem de 2 metros, né? Como é que é? 39... Ele marcou 39 aqui. Deu 41 lá, então, 2. Se você passar aí, se tiver... É 50. Se você passar 51, 52, não é multado. Lá em cima, pessoal. Lá em cima, lá é o bairro Serra Verde. Lá de cá, subindo, é o João Paulo. E aqui ainda, que é o fundo da escola. Fundo da escola do bairro Glocotó. A gente vai chegar lá no parque de exposição. Ver se o Max já chegou. Hoje o canal está bacana, hein? Hoje o canal vai ter vídeo novo, pessoal. Vai ter a presença do... Do Max, do técnico e do... O piloto Michael trouxe aquele aviãozão, aquele helicóptero grande dele, bacana. Fazer uns voos legais para vocês. Aqui, pessoal, a gente não para, não. Eu saí de um evento, já estou no outro, já. E daqui a pouco eu vou para a missa. Que é às 19 horas. E só para para almoçar um pouquinho e pronto. Aqui é o fundo do parque de exposição. Eles estão arrumando ainda. Pessoal, compartilha meus vídeos aí. Que está bem bacana, hein? Vou entrar aqui agora. A igrejinha aqui, ó. Qualquer dia eu vou vir fazer uns voos aqui. Esperar o carro passar, porque eu não tenho pressa, né, pessoal? Show, hein? Deixa eu ver para onde que o outro vai. Eu não tenho pressa. Esse bairro aqui é o bairro Santa Maria. Lá em cima. É o bairro 9 de Março. Lá em cima, lá, ó. Então, eu vou voltando aqui. Parque de exposição. Vou ver onde que o pessoal já chegou aqui. Então, tem um campinho aqui em cima, aqui. Não sei, deixa eu ver como é que está esse campinho. Já passei direto. A exposição, acho que fica melhor mesmo. Eu acho que fica melhor mesmo.